Desculpa, até o dia 8, tá certo? Até as 12 horas para entregar a atividade. Então, a atividade, as respostas estão todas aí. É importante, o que eu quero de vocês? Que vocês evitem copiar da internet, tá? Pegar peixe da internet, de repente, se tem uma pergunta, define o dispositivo de entrada e saída. Você pode explicar com suas próprias palavras. Você pode até ir na internet, pesquisar, nesse material que está à disposição de vocês, tem as definições. Mas é importante que você defina com suas próprias palavras. Então, eu posso dizer que o dispositivo de entrada é o componente que permite passar informações para o computador. Não precisa pegar um texto lá da internet. Então, isso aí, eu não aceito, tá? De antemão, textos copiados. Então, é importante que você desenvolva a criatividade, que você leia e que você responda conforme o seu entendimento. Não precisa ter 10 linhas. De repente, em uma única linha ou em duas linhas, você define o conceito dentro daquilo que você entendeu. Então, para cada resposta que tiver aqui, eu gostaria que, e peço para que vocês respondam, tá? Da forma, com o seu entendimento. Ok? Evitem copiar texto da internet, porque aí, vocês vão ter aí problemas. Então, vocês vão criar um documento no Word, tá? E vão salvar esse documento com o seguinte nome. Com o seu nome, tá? Pode colocar o nome, ou colocar o nome FTIN, que é o curso. Então, nele, vocês vão definir, primeiro, o que é um dispositivo de entrada e saída. E citar exemplos. No material que passei para vocês aí, tem conceito, tem exemplos, tá? Paulo, posso na internet? Pode. Você pode na internet pesquisar. Pode lá verificar para expandir mais. E pode definir. Agora, não copiar o texto exatamente na íntegra, como está na internet, tá? Não façam isso. Então, defina a CPU e sua função, né? Quem é a CPU e qual é a sua função? Depois, vocês vão definir sistema operacional. O que é um software? O que é um programa operacional? E vão citar três exemplos de software operacional. Ainda nesse mesmo documento, vocês vão definir o que é bit e o que é byte. E depois, qual a diferença entre a memória RAM e a memória ROM, tá? Seguindo ainda, no mesmo documento, tá? A próxima pergunta. Qual é a diferença entre software freeware e shareware? Tá certo? Pode ficar à vontade, tá? Para conceituar, para explicar, para dar diferença de um para o outro. Qual a vantagem de ter um, qual a vantagem de ter outro. Mas procure sempre usar as suas palavras, tá? Para explicar e definir conceitos. Depois, defina o que é software aplicativo e cita exemplos. O que é um software? O que é um programa de sistema operacional? E o que é um programa aplicativo? Cite os tipos de computadores existentes e dê exemplos. Quais são os tipos de computadores? Lá no começo, nós classificamos os computadores. Pode citar dois tipos de computadores e depois citar exemplos do mesmo. O que é que um computador pode fazer, né? O que é que um microcomputador pode fazer? Qual a finalidade do microcomputador? Quais são as... O que é que ele pode realizar? O que é que ele pode fazer? Então, determine isso aí, tá? E você pode fazer uma pesquisa sobre a história do computador. Aí tudo bem, pode pegar a internet, pode pegar a fonte, tá? Não precisa ser uma pesquisa com 10, 20 páginas. Essa pesquisa vai ficar no mesmo documento, tá? Do Word. Você pode até fazer uma pesquisa sobre a história e depois fazer um pequeno resumo. Você pode fazer a pesquisa e depois não pegá-la na íntegra. Você pode ler e fazer um pequeno resumo sobre a história do computador. Como ele surgiu, os modelos anteriores, os modelos mais atuais. Então, a atividade, ela é composta dessa maneira, tá? Então, termina aí. Vocês vão enviar esse documento, tá? Com data máxima. Só alteração na data aí, tá? Que é dia 8, ok? Então, vocês terão até o dia 8 de julho, tá? Para enviar a atividade. Até o meio-dia para enviar a atividade. Detalhe aí. Nós teremos o nosso fórum. É importante que vocês participem do fórum, tá? Os alunos estão chegando agora, os novatos, tá? Nós temos um fórum em que você pode lançar a pergunta, tá? Qualquer pergunta que você tenha, pode lançar no fórum que eu estarei à disposição de vocês para responder. E nós teremos também o nosso chat, tá? O nosso chat, ele será sempre... Por exemplo, a nossa aula é quinta-feira agora, dia 1, né? Então, terça-feira, no dia 6, tá? No horário das 19h30 às 20h30, será o nosso chat. Eu estarei lá à disposição de vocês para que nós possamos trocar informações. Então, o chat será sempre na terça-feira seguinte. Então, e sempre no horário da aula da noite, tá? Ou seja, nós temos a aula agora, dia 1, né? Na quinta-feira. Então, na sexta-feira, dia 6, na terça, tá? Então, o chat de informática é sempre na terça-feira. No ciclo básico, ok? Que é o nosso ciclo. Das 19h às 20h30. Eu estarei lá, estarei à disposição de vocês para responder. Então, para quem está chegando agora, é importante participar do fórum. É importante participar do chat, tá? Para que nós possamos nos conhecer, para que nós possamos trocar informações. Para que a gente possa estar bem ali próximo, né? E eu estarei sempre à disposição, tá? Qualquer pergunta, vocês podem enviar tanto para o fórum, se não pudessem ir também no chat. Vocês terão a terça para ir para o chat. E também para tirar dúvidas da atividade, né? Se tiver alguma dúvida em relação à atividade, vocês poderão tirar essa dúvida também no chat ou através do fórum. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Só reforçando o aviso aí, tá? No horário da noite, das 20h30 às 22h, nós teremos uma palestra com o professor Edson. Será abordado um tema. Então, é importante que vocês participem dessa palestra, que ela será muito útil. Vai adquirir conhecimento para vocês. E dúvidas que possam surgir nessa ideia de tecnologia da informação, que traz novidade. Então, essa palestra é realizada à noite. Então, eu convido a todos, não só o pessoal da tarde, para que se juntem aos alunos da noite. Se juntem aos alunos da noite e que possam assistir a palestra que vai ser muito interessante e boa para você. Então, desejo a todos uma boa tarde. Ok? E é aqui que nós encerramos a nossa aula. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela participação. Tenham uma ótima semana. E até mais tarde para quem vier para a palestra. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br Etebrax. Porque o mercado quer técnicos. O mercado quer técnicos. Etebrax. Tchau, tchau.